Eu quero que você veja o show do Luan Pereira também, você vai gostar muito. Ah, do Luan Pereira eu quero. É, então. Eu gostaria de conhecer ele também. Ele deve ser muito boa gente, né? Ele é boa gente demais. Quando ele vir aqui, você dá uma ligadinha pra mim. Fala, vou, vem aqui que ele tá aqui. Eu vou. Você vai tá aqui quando eu acordar, Jajá? Hã? Vai tá aqui quando eu acordar, Jajá, o senhor? Não, eu vou embora. Só eu subi pra te ver e pegar a roupa. É, Jesus.